Bom pessoal, estou voltando para casa uma e pouco da manhã, uma e meia eu acho E vou mostrar para vocês o restante da minha noite O que acontece às vezes nesses momentos mais íntimos com os amigos e com a minha aventura Mano, os russos encostaram aqui, perguntaram para as meninas onde são, eu de onde sou e que noite louca Eu estou iniciando o vídeo assim, mas enfim, meu nome é Kaique, eu sou brasileiro, moro em Vladivostok, no extremo oriente da Rússia E depois daqui eu vou sentar e vou falar, calma, que noite louca eu tive, que está terminando com um show ao vivo De russos que eu nem conheço, então senta aí e fica até o final, vocês veem que história bem da hora E vamos para o show um pouco mais Eu sei, ele encanta a canção Pois não, sim, mas nunca Estou a cantar guitarra Acho que eu sou a cantar Estou a cantar Oi! 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 Um argentino agora, gente, é... Mano, a vida que é... Mano, Argentina, Guatemala, Brasil, uma república da Rússia, Rússia tudo cantando o quê? E, Colômbia, ai, se eu te pego, uuuh! Bom, pessoal, e no final eu acabei tirando uma foto com esses dois caras muito gente boa. O do cabelo cacheado, ele é tártaro, e o outro é o amigo dele, que é russo. Vamos, trabalham aqui, numa construção que tá tendo perto da universidade, e eles foram muito gente boa comigo. Fiz amizade com o do cabelo escuro. 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 Tchau.